Olá pessoal, daqui Tiago da Cointech PT. Hoje, dia 9 de janeiro, vamos analisar as condições do mercado, todas as notícias que andam à volta do mercado das criptomoedas e espero que seja um vídeo interessante e que vos ajude a tomar melhores decisões nos vossos investimentos. Podemos começar já aqui pelo CoinMarketCap. Como podemos ver, neste momento temos o MarketCap nos 740 mil milhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas nos 44 mil milhões de dólares e o domínio ou dominância da Bitcoin nos 33,7%. Conseguimos ver que há aqui uma quebra na maior parte das moedas que estão no top, como podem reparar aqui, nas últimas 24 horas. O Ethereum, curiosamente, conseguiu manter um nível acima dos mil dólares, o que é bastante bom, é um sinal muito promissor para o Ethereum no ano de 2018. E se olharmos aqui para o gráfico, conseguimos perceber isso mesmo. Vamos colocar aqui nos últimos 7 dias. Reparamos que tem tido variações, mas continuando sempre a subir. Não foi afetado pela queda dos últimos dias, mais propriamente a queda de ontem. Essa queda que nós podemos ver ontem foi justificada em parte, ou melhor, foi culpa em parte do site CoinMarketCap, que alterou, sem avisar nenhum dos seus utilizadores, alterou as regras do jogo, por assim dizer. Se repararem, se abrimos o CoinMarketCap, estamos com o MarketCap nos 740 mil milhões de dólares, mas se abrimos outro site, como por exemplo eu tenho aqui o LiveCoinWatch, vemos que o mercado está avaliado em 779 mil milhões. Esta diferença prende-se com o facto de a CoinMarketCap ter retirado todos os valores que provenham das exchanges da Coreia. Ou seja, estão aqui os valores, não estão a ser contabilizados nem no MarketCap, nem no volume de 24 horas, e isso fez com que ontem os valores parecessem muito baixos, fez com que acontecesse um mini-crash, por assim dizer, no mundo das criptomoedas. E podem ver isso facilmente se abrirmos, por exemplo, o Ripple, uma moeda que é muito transacionada na Ásia. Se vierem aqui abaixo e carregarem em Market, conseguem ver que tudo o que está a transacionar entre Ripple e Korean One está com este asterisco, que significa, se andarmos aqui para baixo, que não está a ser contabilizado nem o preço, nem o volume nos totais do mercado. Ora, isto fez com que muitas pessoas entrassem em pânico, pensassem que de facto este mercado estava a crashar, faz com que as pessoas tenham medo, vendam ainda mais, e as moedas baixem ainda mais. A CoinMarketCap já pediu desculpa pela maneira como lidou com esta situação. De qualquer das formas, ter este tipo de poder e alterar o mercado apenas com uma mudança destas não é propriamente um bom sinal. E a minha recomendação é que consultem não só o CoinMarketCap, mas que também utilizem um serviço como o LiveCoinWatch, por exemplo, para terem acesso a toda a informação. Analisando agora as notícias, vamos começar pelas piores notícias, em que hoje, durante a tarde, houve uma notícia que saiu do Twitter da Blue. A Blue é uma tecnologia baseada na blockchain que faz uma análise a todos os outros projetos, uma análise em termos de segurança, e a Blue detectou que a MyEtherWallet, que é uma das carteiras mais utilizadas para guardar tokens baseados na blockchain da Ethereum, tinha sido hackeada ao nível do DNS, ou seja, do Domain Name Server, e que, embora não afetando todas as regiões, podia estar a afetar muitos utilizadores, e podia mesmo para não logarem nas vossas carteiras, sob pena de perderem todos os tokens, ou todas as moedas que lá tivessem. Não foi confirmada esta informação por muitos utilizadores, não consegui encontrar nenhuma notícia, nenhuma experiência de utilizador que tenha sido roubado, felizmente, e a própria Blue, depois no seu Twitter, veio pedir desculpas sobre a forma como nos informou da situação, ou seja, eles começaram logo com uma parte negativa, isso gerou mesmo muito, muito, muito medo, e fez com que as pessoas deixassem de entrar na sua carteira, deixassem de transacionar os tokens que estavam na carteira, e isso, em último caso, acaba por prejudicar o mercado em termos de volume. Por falar nisso, pessoal, se vocês ainda não têm Twitter, eu recomendo que criem um Twitter, não só para seguirem a Cointech, mas também para seguirem todas as criptomoedas em que vocês estão a investir, no vez que o Twitter é a maneira mais direta, a par do Telegram, é a maneira mais direta de quem gere estes projetos e informar, ao momento, o que está a acontecer com os mesmos. Continuando aqui nas más notícias, hoje um professor de árvore voltou a dizer que a Bitcoin vai chegar, vai colapsar, isto quando os governos decidirem entrar com as suas regras e quando começarem a regular o mercado da Bitcoin. Pessoalmente, não concordo, a maior parte, se vocês falarem com alguém que invista na blockchain ou mesmo em Bitcoin, dificilmente irão concordar também e caso queiram perceber também mais profundamente como é que a Bitcoin funciona e como é que a tecnologia da blockchain funciona, aconselho a comprarem a revista deste mês da Exame Informática que traz uma análise integral sobre tudo o que é Bitcoin e como funciona. E essa é uma das razões pela qual eu não concordo com esta notícia. A blockchain e a Bitcoin são impossíveis de parar. Para pararmos um processo como a Bitcoin, toda a blockchain da Bitcoin, toda a ledger, seria necessário nós desligarmos a internet. Estamos a falar de desligar a internet de um país inteiro, por exemplo. E isso não só é completamente inviável como não faria sentido nenhum. E daí eu acho que isto é uma coisa que afeta muita gente que principalmente os bancos e os sistemas financeiros como nós os conhecemos não gostam e sentem-se ameaçados e é normal que de vez em quando nós encontremos notícias notícias como esta. De qualquer das formas, vocês são livres de tomar as vossas decisões. Se acharem que há aqui um fundo de verdade, comentem os nossos vídeos. Temos toda a gosto em discutir convosco todas essas opiniões. Para terminar as menos boas notícias, por assim dizer, desde ontem que a Binance, a Bitfinex e a Bitrex bloquearam temporariamente o acesso a novos utilizadores. Isto tem a ver com a capacidade destas exchanges de escalarem, de terem mais pessoas a inscreverem-se. O que pode ser visto como uma coisa boa e uma coisa má. É uma coisa boa na medida em que cada vez mais pessoas estão interessadas neste mundo, cada vez mais pessoas estão a investir e isso faz com que as moedas cresçam e por consequência quem tem essas moedas, quem já tem investido dinheiro em moedas, acaba por ver os seus investimentos crescer também. Por outro lado, é mau porque são as principais exchanges, se elas fecham também ninguém pode investir e acaba por criar aqui um problema de escala que já vimos acontecer em blockchains como a Ethereum, por exemplo, que também tem esse grande problema de conseguir escalar. Mas de qualquer forma, é um bloqueio temporário, ainda não há previsão sobre quando vão abrir as inscrições a novos utilizadores, mas é uma questão de estarem atentos não só à Cointelegram como à Cointech.pt, que nós vamos acompanhar este assunto e vamos trazer-vos todas as novidades. Estas exchanges, seguindo esta notícia, estão a bloquear precisamente por causa disto. um crescimento exponencial. Há cerca de 100 mil novos utilizadores por dia a querer investir nas moedas nestas exchanges e como tal, isto acaba por ser um bocadinho, como diz aqui a notícia, um crescimento inesperado e daí estas exchanges vão estarem a contar com tanta gente e terem que temporariamente bloquear o acesso a novos utilizadores. Eu não vou ler as notícias todas. Se vocês quiserem, podem abrir as notícias. O link está aqui em cima. Façam também a vossa pesquisa e, como disse, caso tenham questões, coloquem nos vossos comentários. Nós, de vez em quando, vamos fazer vídeos a responder às vossas questões. Portanto, estejam à vontade para o fazer. Terminando aqui as notícias do Cointelegraph. Esta notícia já tem alguns dias. É do dia 6. No entanto, acho que é uma notícia muito importante e que pode fazer com que tudo mude no mundo das criptomoedas. Nós já sabemos que um minuto ou um mês no mundo das criptomoedas corresponde quase a um ano de tempo normal, por assim dizer. Mas uma notícia como esta, de facto, põe as coisas noutra perspectiva. E esta notícia é, basicamente, o Mark Zuckerberg, o CEO da Facebook, a dizer que está a começar a interessar-se por criptomoedas. Vai estudar profundamente como é que funciona a blockchain. E imaginem que, se o Mark Zuckerberg decide colocar todo o Facebook na blockchain, descentralizar por completo o Facebook, imaginem que é a totalidade de utilizadores do Facebook passar a ter um token para transacionar, a ter um token para comprar coisas dentro do Facebook. Toda a estrutura estar na blockchain trairia imensas pessoas novas para o mundo das criptomoedas e todos nós ficaríamos a ganhar com isto. Novamente, vamos seguir esta notícia a ver o que é que sai daqui. Começou agora a estudar a estudar todo o potencial das criptomoedas e vamos aguardar. Esta notícia que vos trago é um bocadinho o contrário do que o professor que vimos há pouco, o professor de Harvard, nos disse. Estamos a falar de Jamie Dimon, que é o CEO da JP Morgan, que veio hoje dizer que desmentir um pensamento que tinha sobre a Bitcoin, em que disse que a Bitcoin não teria futuro, que a Bitcoin era um investimento que não teria qualquer sucesso e, de facto, agora voltou atrás e veio dizer mesmo que, de repente, ter dito que a Bitcoin era uma fraude e que, de facto, a blockchain é uma tecnologia que é real, que vem para ficar e chama ainda a atenção que cada vez novas moedas, cada vez mais países estão a adotar estas, têm cada vez mais gente a participar nas criptomoedas e fala ainda também que as ICOs têm que ser vistas individualmente para uma análise correta e aqui eu concordo com Jamie Dimon porque é um assunto muito, muito específico e que nós falaremos também em vídeos mais à frente. A próxima notícia que vamos ver é, resumindo, é muito interessante porque pela primeira vez temos as criptomoedas, temos uma ferramenta onde os millennials podem ter interesse em investir. A Bolsa já tinha vindo dizer que já há alguns anos que estavam a perder no número de pessoas que investem, que as pessoas mais novas, os millennials não teriam qualquer interesse em investir no stock market tradicional e as criptomoedas agora vieram mudar um bocadinho esse pensamento e fazer com que cada vez mais pessoas mais jovens possam transacionar moedas, transacionar assets, como são chamados e o que é bastante, que é uma notícia bastante boa para toda a comunidade. Para terminar, quero terminar aqui num ponto muito positivo. Esta notícia diz mesmo 2018, o ano em que vamos democratizar a blockchain e, em resumo, esta notícia é feita juntamente com Eric Piscini da Deloitte em que nos apresenta vários pontos que nos levam a pensar que a blockchain em 2018 vai ter, de facto, o seu ano de arranque a sério e fala em vários pontos como aplicações, aplicações como, por exemplo, vimos o CryptoKitties que rapidamente conseguem escalar para quase todos os utilizadores das criptomoedas, embora com alguns problemas de escala, como é óbvio, mas que, se bem trabalhado e se resolvermos estes problemas que cada uma das blockchains possa ter, podemos vir mesmo a ter um ano de 2018 em que teremos mesmo tecnologias que, à partida, funcionam sem qualquer problema e que quem as utiliza poderá mesmo nem sequer saber que estão baseadas na tecnologia da blockchain. Portanto, iremos assistir aqui a uma fusão em que já poderemos adotar a tecnologia da blockchain na maior parte das indústrias. Como é óbvio, a blockchain é um projeto, é uma tecnologia que envolve um investimento gigantesco em termos tecnológicos e isto não só vai permitir uma maior aprendizagem como desenvolvimentos mais rápidos em termos de tecnologia e o que vai fazer com que grandes problemas do mundo como o conhecemos hoje em dia possam afir de ser resolvidos mais rapidamente. O terceiro ponto é curioso porque uns falam como se fosse uma coisa negativa, esta notícia fala como uma coisa muito positiva, ou seja, a regulamentação governamental do mercado das criptomoedas vai levar a uma grande adoção por parte da população geral. Isto faz sentido porque se nós tivermos um governo que está a regular um determinado mercado, mais rapidamente nós sentimos confiança para participar também e isto traz como consequência o crescimento desse mesmo mercado. depois não voltar a ler os pontos todos eu acho que também não os quero estar a amassar acho que podem abrir estas notícias são boas notícias são notícias que nos fazem acreditar ainda mais nesta tecnologia nós aqui na Cointech PT acreditamos a 100% que o futuro está aqui que todas as novas todas as novas todas as indústrias podem ser revolucionadas e completamente completamente divididas ou reformuladas pela tecnologia da blockchain e gostávamos de saber o que é que vocês pensam portanto comentem no nosso vídeo qual é a vossa opinião acerca da tecnologia blockchain se já investem ou não em criptomoedas se gostaram do vídeo coloquem o vosso like vamos tentar fazer dois ou três vídeos por semana a cobrir as notícias caso queiram entrar em contacto direto connosco consultem as nossas redes sociais ou então o nosso site www.cointechpt.com muito obrigado vemos-nos no próximo vídeo